Música Olá! Se você está procurando por apartamento mobiliado, decorado na Praia Brava de Itajaí, num verdadeiro resort, dá uma olhadinha nesse apartamento de 151 mais quadrados com 3 suítes e 3 vagas. E esse apartamento que eu vou mostrar para vocês, ele está impecável, estado de zero, linda decoração. Meus amigos, dá uma olhadinha. Vamos começar pela porta de acesso principal, que é essa aqui com leitor biométrico ou senha. E aí nós temos aqui um espaço de sala de estar muito bacana. Dá uma olhadinha no tamanho desse sofá que nós temos aqui. Cabe tranquilamente 4 pessoas. Nós temos mais 2 assentos aqui, muito bonito. Uma mesinha de centro, um belo de um tapete. Também o painel aqui com uma bela de uma TV já instalada. Nós temos aqui ar-condicionado, papel de parede em todas as paredes aqui, praticamente iluminação indireta. E como percebemos, nós temos uma vista muito bonita para o condomínio. Tem bastante coqueiros, bastante verde. Hoje nós temos um céu azul muito bonito. E além disso, nós temos aqui um outro espaço que pode ser uma cristaleira logo na entrada. Aqui como percebemos a decoração, muito bonita, com bastante quadros aqui, quadros lá. E nós temos essa certa integração de espaço de estar e jantar, divididos por essa parede aqui, muito bacana. Nós temos ainda aqui um espaço para cristaleira com bastante espelho. Uma mesa aqui redonda para 6 pessoas. Um visual muito bonito aqui também do condomínio. Uma luminária muito bonita. Aqui nós temos um espaço para colocar algumas bebidas. Uma bancada bem legal com 3 banquetas. Um espaço aqui de cozinha muito bom aqui. Espaço para fazer o seu almoço, a sua janta. E aqui uma churrasqueira elétrica. Também dá para fazer um churrasquinho ar-condicionado também já instalado dentro da cozinha. Uma bela de uma geladeira, forno, micro, máquina de lavar e secar. Uma bela bancada aqui para tomar aquele cafezinho da manhã. E desse lado nós temos uma área de serviço bem completa já com máquina de lavar e secar e banheiro de serviço. Junto dessa área social toda nós ainda temos um lavabo montadinho, imobiliado, decorado e uma entrada de serviço pela lateral aqui. Vamos agora então para a área íntima. Essa porta usou muito bem a área social da área íntima. Onde nós vimos as três suítes que eu vou mostrar todos os detalhes agora. Iniciando por essa suíte aqui. Como a gente percebe, ela tem um bom espaço de circulação nessa lateral ali também. Aqui nós temos umas gavetas muito bonitas. Papel de parede por todo o dormitório. Aqui nós temos um painel para a TV. As duas mesinhas de apoio lado a lado da cama. Uma bela cabeceira combinando muito bem com esse tom de papel de parede. Combinando com o gesso. Com esse aconchoado também num tom mais cinza. Ali nós temos armário, ar-condicionado e aqui nós temos um banheiro mobiliado já, decoradinho, lindo demais. Essa segunda suíte aqui também ficou linda demais, bem iluminada. Nós temos aqui uma bela de uma cama de casal. As duas mesinhas de apoio. Olha que bacana a iluminação indireta por trás da cabeceira de cama. Os quadros, os detalhes da decoração. Também um armário aqui com um espelho que dá mais amplitude aí para o dormitório. E esse aqui é um painel também para você colocar a TV do tamanho que desejar. O banheiro também já mobiliado, decorado. E também nós temos aqui uma bela de uma posição solar. E o visual muito bonito com bastante verde como percebemos aqui os coqueiros. E vamos então para os detalhes da suíte principal. Logo na entrada nós temos aqui um espaço de closet com bastante armário. E já uma luminária dentro do closet. Um banheiro com hidromassagem muito bonita. A decoração ficou e aqui o espaço destinado à cama de casal com bastante circulação também. E aqui nós temos um espaço de escrivaninha, mais um pouco de armários. As duas mesinhas lado a lado da cama. Um painel para a TV e a vista dele nós temos aqui, ó. Pro verde desse lado aqui e também para o outro lado. Posição solar leste-norte. Aqui nós temos também um detalhe da iluminação indireta debaixo desse painel. Aqui vem uma TV que você pode escolher conforme o seu gosto. Ainda nós temos ar-condicionado. E aqui o acolchoado já nos tons mais claros. Junto com a cabeceira de cama também. Num tom mais cinza. Fechando muito bem essa decoração mais clean dessa suíte principal. O Bravo Home Resort é um dos meus condomínios favoritos. Ele é um verdadeiro resort ideal para quem tem filhos pequenos. E se você quer morar num lugar muito bacana, próximo ao mar, próximo a boa gastronomia, ao lado de escola para os seus filhos, ao lado de um shopping center com ampla gastronomia, esse lugar aqui é ideal para vocês. É lindo demais. E agora eu quero soltar algumas imagens do condomínio que são tantas áreas de lazer. São 60 mil metros quadrados de área verde e área de lazer dentro desse condomínio, que é um resort de luxo. Confere! E aí morar aqui é como morar no resort meus amigos, é final de semana todos os dias é uma beleza, então você pode estar aproveitando a oportunidade que nós temos apartamentos aqui de 3 suítes até 5 suítes de 150 metros quadrados até 350 metros quadrados e tem outras opções de apartamentos decorados no meu canal então não sai do meu canal dá uma olhadinha no próximo vídeo se inscreve, serão dois vídeos de imóveis como esse por semana segue ainda no meu Instagram Guilherme Pilger e eu te vejo no meu próximo vídeo do seu corretor Guilherme Pilger 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 Se inscreva no canal.